Olha só, meus garotos, já estamos fazendo a nossa primeira, primeira versão, não sei como é, mas depois do treino é a primeira, que vai ser meus eggs, corn, caraca, mas vou queimar tudo, mexendo só com mamão, minha batata doce ficou pronta, a batata doce ficou pronta, ai carai, o maluco tá aqui, não dá pra vacilar, né, se não queima a mãozinha, vamos só terminar de fazer nossos eggs, maneirinho, vou botar tudinho aqui no prato, vai ser, batata doce, legumes feitos há oito dias atrás, gode, e ovo mexido, fazer aqui e botar tudinho no prato, pra vocês verem como é que vai ficar gode no prato, vai ficar bonicão, doido, é, gode, olha já que você tá aqui me ajuda aí, me grava aí, olha, bem na hora hein, meu filho, olha assim ó, aqui ó, só chega aqui ó, eu cortei tudo, não sei porque, tem mania de fazer isso aqui velho, de cortar as comidas, pra pegar mano, comer de coelha, pra comer mais né, mas é coelhidão, pega tudinho aqui ó, minha irmã doidão, ela tá ajudando mais aí, hum, obrigado né, vou botar os ovos aqui ó, vim embora, vim embora, vim embora dele já, pouquinho ovo, tem que ser pouco ovo, se for muito dá ruim, tem pouco ovo, tem que ser pouco ovo, tem que ser pouco ovo, tranquinho, olha só meu Deus, tá aqui ó, os legumes, o cavalo de tatá doce e os ovos, vamos só pegar uma colher agora, pra poder botar mais na boca né, que como é que é assim, isso é com você, antes de tudo, vem aqui na geladeira, pega, eita pega, cadê, limãozinho filho, limão falso né, joga, taca ali pau, aqui ó, bota aqui ó, não pode ser muito esse bagulhinho, tem que ser só um, só pra dar um saborzinho, vamos botar aí sal na comida, então só pra dar um tchanzinho, na boca, gostoso, é, valeu, bora comer agora, é, nice, e aí caixa baixa, saiu na rua né doido, é, agora tá tudo bem, corre, rapaziada pegando no seu pé pra limpar né, pegaram no seu pé, pra você tomar banho de álcool né, é fi, ó vocês demorou pra pé, ué, tá louco ué, até o Helder tá chegando, pegaram no teu pé pra você tomar banho e foi, é louco, o que que aconteceu aí, é que eu entendo que você quer tá fedendo a porco, vocês foram cuidar de porco também né, o Henrique tem, o Henrique tem né, pode botar aí no tanque aí ó, seu boçal, é, rapaziada ó, eu vou fazer um teste aqui com esses doidos aqui ó, como é que o coronavírus se comporta quando ele rela na limpeza aí, eles vão se surpreender, tenho certeza, ainda mais o Cadélio, que é leigo né, o Cadélio é leigo de todo, então ó, eu vou preparar aqui tudinho, eu vou fazer com os cada vez, olha esse som de fundo aí né, deixa a porta desse fio aqui ó, vou tesourar esse fio, mano, tá louco meus gatos, olha a brisa dessas doidas né, minha mãe e minha irmã, elas estão chapando as uma ideia, minha irmã foi lá com o pessoal lá, fazer as compras né, trouxeram bastante comida, fiquei aqui na cidade, sábado e domingo vai tá tudo fechado, tudinho, então já fizeram o estoque aqui de tudo, e olha só, meu Deus do céu, tem que limpar, tem que limpar que vocês estão doidas já velho, estão chapando, estão chapando demais, olha eu preciso só disso aqui ó, pra fazer o meu teste aqui ó, ô nega, vocês vão ver o que que eu vou fazer de boa pronta aqui, calma aí, calma aí, eu só vou abaixar esse som aqui já já e eu vou fazer um teste aqui doidão, como é que o coronavírus reage quando tem contato com a limpeza, vocês vão ver só, eu vou ver doido, elas vão ficar doidas, surpreendidas, vocês vão ver meus gatos, eu vou ver logo, até pra você fazer na tua casa também doido, mas calma aí que o som tá muito alto ali agora, ó rapaziada, esse teste aí que eu vou fazer aí ó, de como que o coronavírus reage à limpeza, é bem simples, você só precisa de um prato branco, botar água no prato e botar orégano, é isso mesmo, ó, já vou botar aqui a água aqui no prato, ó, sem corte pra vocês verem aí, doideira, só um pouquinho de água ó, botou a água aí ó, beleza, cuidado né, pra não ser um boçalzão de merda, mas bota aqui, deixa eu só fechar aqui a água aqui ó, pra não ficar gastando né, não pode ficar gastando água dentro, ó, eita porra minha velha, bota aqui o prato aqui ó, só pra ficar mais gordo, tá uma bagunça aqui, não repara não, vai que é que se laça, tá ligado, fica comigo assim, sei com você, seu inserido, calma aí ó, cadê o orégano agora, ô mãe, cadê o orégano? deixa eu ver aqui, minha mãe de sal aqui na mesa na fauna, não tá aqui não, tá aqui sim, tá aqui sim, orégano, ó, os gás, orégano, beleza, vem aqui agora, vai botar um pouquinho de orégano no prato ó, vou fazer com a minha irmã que ela tá aqui ó, bem gorda, ó, vai pegar um pouquinho de orégano, carai, vou botar aqui no prato ó, chega aqui, achei, chega aqui, fazer o teste aqui ó, eita, tô peidando, ó, fazer o teste aqui ó, de como o coronavírus reage com a limpeza, tá vendo né, só tem água, bota o seu dedo aí, no meio, no meio, no meio do prato, bota aí dentro, condicionado né, pode tirar, cola meus gás, aqui é muita mágica, mas também é cultura, bota um pouquinho de na ponta do dedo aí, olha só mãe, ó como é que, calma aí, calma aí, só um pouquinho, é, olha calma aí, mas que cheiro é esse? O cheiro chegou peidando aqui né? Não fui eu, não vai arrelar, não come todos os ovos quiserem, ó, os gás também é cultura, agora bota o dedo no meio do prato e ó, olha só, o coronavírus vai reagir assim meus gás, eita miséria, você viu mãe? Você viu só? Olha só, vem você agora também, deixa eu botar aqui pro meio aqui ó, chega aqui mãe, chega aqui, os gás é cultura fi, vai, bota aí um pouquinho de detergente, primeiro bota o seu dedo aí no meio aí, nada, beleza, tira, agora bota um pouquinho de detergente na ponta do dedo, mexe calma, eita meu, ó, virou magia agora, viu só né meus gás, mas é cultura também fi, mas não fica só fazendo coisa doida não fi, não é pesquisa pra aprender a se cuidar, tá ligado? É por isso que a gente precisa ficar limpo, organizado, tem que manter a limpeza, agora na fase do que bota o paletinho aqui, se ligou? Mãe, você tem algum recado pra dar aí, pra manter limpo aí por causa do corona? Não saia de casa e lava bem as mãos, muita higiene. Vocês ouviram né meus girls? Se ela falou assim com vocês, imagina aqui em casa, como é que tu tá doideiro, doidão? Então, isso aí foi um, 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 um vídeo que eu vi aí no YouTube também, eu peguei, quer saber não, eu sou muito é forte, então, foi um vídeo que eu vi aí no YouTube aí, eu falei, vou trazer pros girls né velho, porque nós é doidão, nós é aprendado, valeu? Então, esse vídeo só vai ser essa bagaceira mesmo rapaziada, como é que o coronavírus ele reage quando nós tá com a mão limpa, tá ligado? Com álcool, detergente ou do gênero aí, tá ligado? Deu pra entender mais ou menos como é que o coronavírus vai reagir a a nossa mão limpa e tudo mais? Então, por isso você tem que se prevenir, ficar se limpando o tempo todo nessa doideira, até criar aí alguma vacina, algum remédio, alguma doideira, pra nós não ficar doente por causa dessa miséria aí, valeu? Então é nóis meu girls, se você gostou é nóis, se você não gostou é nóis também, valeu, falou e... Fui! Beijo na bunda! Tchau!